É verdade, eu apanho da mulher Eu apanho da mulher, apanho da mulher Eu deixo ela bater a hora que ela quiser Eu apanho da mulher, apanho da mulher Eu deixo ela bater a hora que ela quiser Minha mulher cobra de mim muito ciúme Do meu perfume que tem cheiro de mulher Eu nunca vi ciúme doido, nunca raro Mas não tenho coragem de bater numa mulher Eu apanho da mulher, apanho da mulher Eu deixo ela bater a hora que ela quiser Eu apanho da mulher, apanho da mulher Já batei a hora que ela quiser Minha mulher cobra de mim muito ciúme Cabral safado não tem dano de graça Se diz que é macho que bate numa mulher Vem bater num homem pra cá vem com o M.E. Eu apanho da mulher, apanho da mulher Eu deixo ela bater a hora que ela quiser Eu apanho da mulher, apanho da mulher Eu deixo ela bater a hora que ela quiser Mas a mulher comenta pra se dar carinho Pra dar beijinho, pra regar daquele cruz Botar no colo pra dançar pra ser bem vinho Levar pro mim e me chamar de beijafu Mas a mulher comenta pra se dar carinho Pra dar beijinho, pra dançar pra ser bem vinho Botar no colo pra dançar pra ser bem vinho Levar pro mim e me chamar de beijafu Eu apanho da mulher, apanho da mulher Eu deixo ela bater a hora que ela quiser Eu apanho da mulher, apanho da mulher Eu deixo ela bater a hora que ela quiser Eu deixo ela bater a hora que ela quiser